Uma multidão vermelha se formou em Brasília para participar e assistir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para amenizar o calor, carros pipa do Corpo de Bombeiros jogaram jatos de água na multidão que se aglomerou ao longo do gramado da esplanada dos ministérios. Lula chegou para a solenidade de posse, desfilando em carro aberto no tradicional Rolls Royce presidencial, acompanhado da primeira-dama Rosângela Lula da Silva Janja, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de sua esposa Lu Alckmin. Todo o percurso foi acompanhado de um forte esquema de segurança e também de muitos gritos e incentivos dos milhares de apoiadores. Bandeiras do Brasil, do Partido dos Trabalhadores, do Movimento Sem Terra e de grupos LGBTQIA+, também fizeram parte do cenário. O trajeto em carro aberto terminou no Congresso, onde Lula e Alckmin foram recepcionados pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Logo após assinar o termo de posse no Congresso Nacional, Lula fez o seu primeiro discurso como presidente do Brasil e fez questão de exaltar o processo eleitoral brasileiro e destacou que a sua eleição teve como vitoriosa a democracia. A liberdade que sempre defendemos é a de viver com dignidade, com pleno direito de expressão e manifestação e, sobretudo, de organização. A liberdade que eles pregam é a de oprimir o vulnerável, massacrar o oponente e impor a lei do mais forte acima das leis da civilização. O nome disso é barbárie. Compreendi desde o início da jornada que deveria ser candidato por uma frente mais ampla do que o campo político em que me formei, mantendo firme compromisso com minhas origens. Esta frente se consolidou para impedir o retorno do autoritarismo no país. Nós não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjulgar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros com direito à ampla defesa dentro do devido processo legal. O mandato que recebemos, a frente a adversários inspirados do fascismo, será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ao ódio responderemos com amor, à mentira com a verdade, ao terror e à violência responderemos com as leis e suas mais duras consequências. Sob os ventos da redemocratização dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer, democracia para sempre. Além disso, Lula também anunciou a revogação dos decretos de ampliação de acesso a armas e munições no Brasil e reforçou a defesa da Amazônia. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança... Que tanta insegurança e tanto mal causaram as famílias brasileiras. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia. A emissão zero de gás e efeito estufa na matriz energética. Logo após o término da solenidade no Congresso Nacional, Lula se dirigiu para a rampa do Palácio do Planalto. Como o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o Brasil e foi para a Flórida, nos Estados Unidos, representantes do povo brasileiro e a cachorra resistência subiram a rampa com Lula e entregaram a faixa para o presidente. Integraram o grupo Francisco de 10 anos, morador de Itaquera, Aline Souza, catadora, o cacique Raoni, de 90 anos, Wesley Rodrigues, metalúrgico do ABC Paulista, Murilo Jesus, professor, Jusimara Santos, cozinheira, Flávio Pereira, artesão e Ivan Baron, que tem paralisia cerebral. Durante a entrega da faixa, Lula se emocionou e, de mãos dadas com os integrantes do grupo, saudou a multidão presente em frente ao Palácio do Planalto. Após o recebimento da faixa, Lula fez um novo discurso e chorou ao reafirmar o seu principal compromisso de campanha, que é o de acabar com a fome, a miséria e a desigualdade do país. A volta da fome é um crime, o mais grave de todos, cometido contra o povo brasileiro. A fome é filha da desigualdade, que é a mãe dos grandes males que atrasam o desenvolvimento do Brasil. A desigualdade é pequena este nosso país de dimensões continentais ao dividi-lo em partes que não se reconhecem. De um lado, uma pequena parcela da população que tudo tem. Do outro lado, uma multidão a quem tudo falta e uma classe média que vem empobrecendo ano a ano pelas injustiças do governo. Juntos somos fortes. Divididos seremos sempre o país do futuro que nunca chega e que vive em dívida permanente com o seu povo. Se queremos construir hoje o nosso futuro, se queremos viver num país plenamente desenvolvido para todos e todas, não pode haver lugar para tanta desigualdade. O Brasil é grande, mas a real grandeza de um país reside na felicidade de seu povo. E ninguém é feliz de fato em meio a tanta desigualdade. Nesses últimos anos, o Brasil voltou a ser um dos países mais desiguais do mundo. Há muito tempo, não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Fila na porta dos açougues em busca de ósseos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jantinhos particulares. Tamanho abismo social. É um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa, democrática e de uma economia próspera e moderna. O presidente também pediu o fim do ódio, das fake news, de armas e bombas. Lula reforçou que é hora de unir o país em aceno a eleitores de Bolsonaro. Quero me dirigir também aos que optaram por outros candidatos. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. É hora de reatarmos os laços com amigos e familiares, rompidos pelo discurso de ódio e pela disseminação de tantas mentiras. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A disputa eleitoral acabou. Repito o que disse no meu pronunciamento após a vitória de 30 de outubro sobre a necessidade de unir o país. Não existem dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira. A esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro.